Música Sou herança de maragato, a velha raça caudilha Tenho sangue e farropilha galopando em minhas veias Nos arrancos de 35 andei trilhando coxilhas Enredado nas flechilhas Tamando assim peleia galchão Música Chiripá de saco branco Lenço atado a minha espalda E um a vinte aqui se esvalda Na melena esganelhada Na cintura carniceira Com banheira de negola E um quarenta de argola Pra garantir a coerada Carcaça de puro cerne Forjada em tempera guapa Quarro de estampa farrapa Plantei tenência de mau E a descendência da raça Semei no eco do berro Brincando de terciar ferro Com o chimango e picapá Relampeia perro branco Também trobeja a garruxa Nesta milonga gaúcha Que por daura não se leia Eleia dando risada Porque o macho se conhece Porque o macho se conhece É atrás do S da daga Relampeia perro branco Também trobeja a garruxa Nesta milonga gaúcha Que por daura não se leia Eleia dando risada Porque o macho se conhece Porque o macho se conhece É atrás do S da daga Debaixo do tempo feio Só a coragem sustenta Pode faltar ferramenta Mas sobra fibra guerreira Pois quem herda a procedência Do nobre sangue farrapo Só morre queimando trapo Pelhando pelas ladeiras Com o instinto libertário E o tino de um fronteiro Eu era um clarim guerreiro Pondo em forma o Rio Grande Pois há grito e peregaço Fiz a pátria que pertenço Cabra este ar para um lenço Para gateado de sangue Relampeia perro branco Também trobeja a garruxa Nesta milonga gaúcha Que por daura não se leia Eleia dando risada Porque o macho se conhece Porque o macho se conhece É atrás do S da daga Relampeia perro branco Também trobeja a garruxa Nesta milonga gaúcha Que por daura não se leia Eleia dando risada Porque o macho se conhece Porque o macho se conhece É atrás do S da daga É atrás do S da daga É atrás do S da daga Vento milonga gaúcha Vento milonga gaúcha Vento milonga gaúcha É atrás do S da daga Vento milonga gaúcha Vento milonga gaúcha Vento milonga gaúcha